Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de língua espanhola para o quinto ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões devem ser feitos tendo como base as videoaulas, tudo bem? Então daremos continuidade à nossa disciplina de língua espanhola, tenham em mãos o caderno, o livro e a bolsinha e vamos continuar com as nossas revisões porque as provas já estão chegando. Hoje eu vou corrigir todas as atividades de revisão, mas não sem antes falar novamente daquelas matérias. Nessa videoaula eu não vou falar dos vocabulários, tá? Os vocabulários depois vocês podem olhar na última videoaula e então ler pelo livro mesmo, tá? Nessa videoaula eu vou falar das matérias e depois corrigir os exercícios, tudo bem? Então vamos lá. Então vamos lá. Lembrando que esse verbo, né? Como todos os outros do livro de vocês, está no presente do indicativo, que é utilizado no tempo presente, né? É pra falar de algo que acontece no momento. É o momento da ação, é o momento do agora. Assim como o verbo conhecer. Eu conozco, tu conoces, vos conoces, ele conoce, nós outros conocemos, vos outros conoceis, eles conocem. Vamos fazer uma frase também. Eu conheço a um artista, tu conhece a minha mãe, você conhece a minha mãe, ele conhece a minha mãe, ele conhece a minha mãe, nós conhecemos seus irmãos, vocês conhecem a sua irmãs, vocês conhecem a sua professora, eles conhecem o diretor. E aqui aprendemos que o cerca significa perto e que lejos significa longe. E também aprendemos sobre os advérbios de lugar, né? Que são palavras que não tem variação, ou seja, não vão para o plural e também não vão para o masculino e feminino. Elas são palavras invariáveis. Neste caso, né, nós aprendemos os advérbios de lugar. E os advérbios de lugar modificam o verbo. Como em, o cachorro está na casa, o cachorro está atrás da casa, né? Então temos aí, el perro está en la casa. El perro está detrás de la casa. Então, quando a gente fala el perro está en la casa, o verbo está, ele tem um sentido. Quando a gente coloca el perro está detrás de la casa, o detrás modifica o verbo, porque o verbo está tem outro sentido. Ele não está mais somente na casa, ele está atrás da casa, né? O espaço mudou, a localização também mudou. E os advérbios que nós aprendemos foram cerca, delante, detrás, debaco, encima e dentro. Como as frases, el hotel está cerca de aquí. El autobús está delante del cine. Manuela está detrás de su padre. El gato está debaco de la mesa. El libro está encima de la mesa. E el bolígrafo está dentro de la cartera. Então vamos formar outras frases com estes advérbios. El hotel está cerca de aquí. Podemos falar que... Mi amigo está cerca de aquí. Não precisa ser algo como um hotel, pode ser uma pessoa. El autobús está delante del cine. Podemos dizer... El coche está delante del colegio. O carro está diante da escola. Manuela está detrás de su padre. Podemos dizer... O livro está detrás de la computadora. O livro está atrás do computador. O gato está debaco de la mesa. Podemos dizer... Mi hijo está debaco de la puerta. O livro está encima de la mesa. Podemos dizer... O bolígrafo está encima do quaderno. O bolígrafo está dentro da cartera. Então a caneta está dentro da bolsa. Carteira é bolsa. Podemos dizer que... El dinero está dentro de la bolsa. El dinero está dentro de la bolsa. Então o dinheiro está dentro da mochila. Vimos também o verbo trabajar. Também no presente do indicativo. Então... Yo trabajo. Tu trabajas. Él trabaja. Nosotros trabajamos. Vosotros trabajáis. Ellos trabajan. Yo trabajo como maestra. Tu trabajas con que? Él trabaja como albañil. Nosotros trabajamos en el colegio. Vosotros trabajáis muchísimo. Ellos trabajan demasiado. E vimos o superlativo absoluto. Que é aquela palavra que eleva o grau de algo. O grau máximo. O grau superlativo. Ele quer dizer que é algo grande. Como por exemplo... Muy feliz. Quando alguém está muito feliz, ele está felicíssima. Em espanhol... Felicísimo. Quando está muy fuerte... Fuertísimo. Ok? E o boceo, né? Que é aí essa... Maneira de se falar e trocar alguns pronomes. Numa... Numa língua que não existe o boceo. Nós temos... Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Tu e vosotros utilizados para o informal. Tu para uma pessoa, vosotros para mais de uma. E usted... E ustedes para o formal. Usted para uma pessoa, ustedes para mais de uma. Nas línguas com com você, nós temos... Yo, vos, usted, nosotros, ellos. Ok? Então, nós temos aí... Para o informal, o vos e ustedes. E para o formal, usted e ustedes. Então, não se utiliza nem tu, nem vosotros. Somente vos e ustedes. Ok? E agora, vamos corrigir a nossa revisão. Observa o mapa e completa as frases. Então, temos aí, né? Um mapa com... Escuela, restaurante, iglesia e hotel. Todos aí, bem pertinho na parte de cima. Temos el parque, na parte verde. El club. Un cine, un teatro, un museo, la plaza e el circo. Então, temos uma escola, uma igreja, um restaurante, um hotel, um clube, um parque, uma praça, um circo, um teatro, um cinema e um museu. Temos, então... En la calle d'un rocher, temos a praça, o circo e a casa de uma garota. Na calle de las frutas, temos o restaurante e o hotel. Na calle de la luna, temos a praça, o museu e o clube. E na calle central, o circo, o teatro e o cinema. Na calle San Lucas, temos o clube, o cinema, o parque. Ok? Então, temos os meninos, né? Paula mora ali em cima. Olha só. E Lucia também. As duas moram na calle de las frutas. O Pedro, ele mora na calle San Lucas. E o nosso colega ali também, Marcos, também, né? Então, Marcos e Pedro moram na calle San Lucas. E Paula e Lucia na calle de las frutas. La casa de Paula está cerca de la escuela, né? Vocês devem ter percebido aí que está bem pertinho, né? Paula, que é a morena, está bem perto da escola. É só atravessa a rua. E Marcos está en el parque. Ele mora ali, bem pertinho do parque. La casa de Lucia está cerca de la iglesia. Também na mesma distância da outra colega para a escola, é a casa da Lucia para a igreja, bem perto. E Pedro está en el club, então ele está no clube, enquanto o Marcos está no parque. Completa as frases com o verbo ver. Então, nós vimos o verbo ver, né? Conjugamos todo ele. Então, era só olhar, né? Na tabela, qual era o verbo correspondente das pessoas. Eu veo o corcovado. Eu veo o corcovado. Nósotras vemos as cataratas do Iguaçu. Então, aí pontos turísticos do nosso Brasil, né? O corcovado, lá no Rio de Janeiro, e as cataratas do Iguaçu, lá no Paraná. Eu veo o corcovado. Eu veo. O verbo ver. E nósotras vemos as cataratas do Iguaçu. Nós conjugamos os verbos na aula passada e nessa, né? Então, eu veo, tu ves, el ve, nósotras vemos, vosotras veis, ellos veem. Escriba os aspectos positivos e negativos de tu ciudad. Então, aqui eram respostas pessoais, né? Vocês colocariam o que vocês acham sobre tudo. No primeiro, mi ciudad tiene muchos cines. Mi ciudad no tiene muchos cines. Eu não sou de Belo Horizonte, né? Eu moro em outra cidade. Na minha cidade não tem cinema nenhum. Claro, quando eu preciso ir ao cinema, eu vou até Belo Horizonte porque é bem pertinho. Mas, ainda assim, não tem. Mi ciudad tiene pocos paraques. Na verdade, até tem um pouco. Então, na minha cidade está um pouco o contrário. Vou fazer uma atividade mais ou menos para vocês verem, né? Mi ciudad, pontos positivos. Tiene mucha tranquilidad. Minha cidade é muito tranquila. Mi ciudad tiene mucha área verde. Então, na minha cidade tem muitas árvores. Muitos jardins. Mi ciudad tiene muchos restaurantes. E temos mesmo vários restaurantes. Mi ciudad tiene muchos locales para hacer actividades físicas. Então, aqui nós temos vários locais para fazer atividades físicas ao ar livre. E mi ciudad es muy segura. Então, a minha cidade é realmente mais segura que Belo Horizonte. Não tanto, mas mais segura. Agora, vamos falar das coisas ruins. Mi ciudad es lejos de la capital. Minha cidade é bem longe. Mi ciudad tiene muchos coches. Muitos carros. Muito barulho de buzina. Mi ciudad tiene muchos animales abandonados. A minha cidade tem muitos animais abandonados. É horrível. Então, é assim que vocês vão ir fazendo essa atividade. Vocês já fizeram, né? Quero ir para casa. E não tem como eu corrigir, infelizmente, por causa da situação que a gente está. Mas eu tenho certeza que vocês fizeram tudo muito bem. Copia as palavras en el grupo correcto. Então, temos comida, bebida, postre. E tínhamos aí várias comidas. Paella, agua mineral, refresco, gazpacho, helado de limón e ensalada de frutas. Então, na comida nós temos a paella e el gazpacho. A paella é aquele arroz feito com frutos do mar, né? Uma das minhas comidas favoritas que é lá da Espanha. E o gazpacho é a sopa fria de tomate, que eu também gosto muito, que é feito para a gente comer no verão, né? Que ela é feita para servir fria. As bebidas são agua mineral e refresco. Lembrando que refresco é aquele suco que não é natural. Quando o suco é natural, em espanhol, nós dissemos chumbo. E postre, que são as sobremesas, seriam helado de limón, né? O sorvete de limón. Minha sobremesa favorita, sorvete. E ensalada de frutas. Salada de frutas. Ok? Ordena os hechos e numéralos. Depois, escreve as frases correspondentes. Então, a gente precisa ordenar todos os feitos e numéralos. Vamos ler primeiro esses quadrinhos, né? Aqui estão os zumos e a paella. Buen apetito. Buenas noches. Este é um restaurante típico espanhol. Camarero, por favor, tráiganos a conta. Muchas gracias. Brindemos por las vacaciones. Chin, chin. Então, na verdade, a gente tem que enumerar, né? O primeiro é, buenas noches. Este é um restaurante típico espanhol. O segundo é, aqui estão os zumos e a paella. Buen apetito. O terceiro é, muchas gracias. Brindemos por las vacaciones. E o último é, camarero, por favor, tráiganos la cuenta. Então, fica assim. Buenas noches. Este é um restaurante típico espanhol. Escrevendo a frase e colocando o número. Depois, aqui estão os zumos e a paella. Buen apetito. Escrevendo, colocando o número. Depois, muchas gracias. Brindemos por las vacaciones. Chin, chin. Escrevam, coloquem o número. Camarero, por favor, tráiganos la cuenta. Escrever e colocar o número. Ok? Jugando a la escondida. Busquem los cinco ninhos. Este é bem tranquilo, né? Jugar a la escondida, em espanhol, é brincar de esconde-esconde, tá? Eles não falam brincar de esconde-esconde. Falam jugando a la escondida. Vamos jugar a la escondida? Ok. Então, a gente precisa encontrar cinco garotos. Nós temos uma menina aqui, atrás del camarero. Um menino debajo de la mesa. Una niña atrás de la planta. Otra niña detrás de la puerta. E um menino debajo del balcón. Observem que eu utilize adverbios de lugar, né? Uma menina detrás del camarero. Um menino debajo de la mesa. Uma menina delante del vidro. Uma menina detrás de la puerta. E um menino detrás del balcón. Relaciona las columnas. Isabel e Luiz quieren probar la paella. Então, o A é o penúltimo. Ellos fueron a cenar en un restaurante. Então, eles foram jantar en un restaurante. Que é o terceiro. Vamos a tomar un sumo de limón. Então, vamos beber un suco de limón. El gazpacho é uma comida típica espanhola. O gazpacho é uma comida típica espanhola. Depois de cenar, podemos ir a bailar. Então, depois de jantar, podemos ir a dançar. Então, a ordem é C, E, B, A, D. Agora, escreve as frases completas. Então, era só escrever, transcrever as frases. Isabel e Luiz querem probar la paella. Ellos fueron a cenar en un restaurante. Vamos a tomar un sumo de limón. El gazpacho es una comida típica espanhola. Después de cenar, podemos ir a bailar. E aqui, nessa questão, né? Vocês precisavam colocar alguns textos. Aqui são sugestões. Vocês não precisam colocar exatamente assim. Mas, eu coloquei sugestões para vocês terem uma ideia. O modelo é o da A, né? Me chamo Lucas e tenho 25 anos. Trabajo com a computadora e me encanta desenvolver propagandas novas. Meu trabalho é muito criativo. Sou publicista. Na B, eu coloquei assim. Meu nome é Solange. Tenho 25 anos. Me encanta cuidar os animais. Sou veterinária. Me chamo Carla e tenho 30 anos. Me encanta a comida. Me gusta criar novos platos. Trabajo em um restaurante. Sou cocinera. Sou Juan. Me gusta escuchar a as pessoas e ajudá-las. Tengo que ler e estudiar muito. Sou psicólogo. E no dois, completar com o verbo trabajar. Também é muito fácil porque vocês tinham acesso, né? A esse verbo já conjugado no livro. O veterinário trabalha com os animais. Os dibujantes trabalham fazendo dibujos e cómics. Nosotros trabajamos no restaurante. Eu trabalho três dias a semana. Tu trabalhas todos os domingos. E o fisioterapeuta trabalha no hospital. Então, é só pegar a tabela e colocar ali de acordo com as pessoas. Escreve um texto corto utilizando as palavras do quadro acerca das profissões presentadas nas figuras. Então, é aquela questão que vocês precisam fazer o texto, né? Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia. Mas pode ser da maneira que vocês escreveram. Não precisa pagar para colocar assim, não, tá? Ah, o fisioterapeuta trabalha no hospital. Oferece serviços de rehabilitação e tratamentos a as pessoas que sofrem lesões. Muito parecido com o que está no livro de vocês, né? Quando o fisioterapeuta se presenta, ele fala exatamente assim. O arquiteto trabalha com dibujos de casas, edificios e outros tipos de construção. Então, este é o arquiteto. O abogado dá recomendações a as pessoas ou as empresas acerca do que podem e não podem fazer de acordo com a lei. O escritor escreve livros e artículos para revistas e periódicos. Observe e contesta. Então, temos aí uma planta baixa, né? De uma casa. Quantas habitações pode haver na casa? Pode haver duas habitações. Temos aí dois quartos, né? Bem pertinhos uns uns do outro na parte de cima. Que ves en el jardín? El perro. Então, no jardín que está o cachorro, bem ali na frente da casa. Donde está la bicicleta? La bicicleta está en el salón. Está na sala. Observem ali no canto da parede. E donde está la pelota? Está en la cocina. Observem a bola. Aí perto da porta da cozinha. Completa as frases com o adjetivo do grado superlativo. Então, a gente aprendeu, né? Eu quero superlativo e precisamos colocar. A habitação é muito bella. É bellíssima. Dolores é muito inteligente. É inteligentíssima. O quarto de baño é muito grande. É grandíssimo. Lucas é muito amável. É amabilíssimo. Quem está muito triste? Tristíssimo. E eu estou muito contento? Contentíssimo. Bellíssima, inteligíssima, grandíssimo, amabilíssimo, tristíssimo, contentíssimo. E o crucigrama, né? As palavras cruzadas. Vertical, garage, ropero, alfombra. Então, garagem, guarda-roupas e tapete. Horizontal, inodoro, nevera, lamparilha. Então, o vaso sanitário, a geladeira e a lamparina. Ficaria assim. Nevera, lamparilha, inodoro, alfombra, ropero, garagem. Ok? E o voceo. O que é o voceo? O que é a questão que vocês tinham que ter respondido no caderno? É uma maneira de falar em uma parte da América Latina em que vos se torna o pronome de tratamento informal para a segunda pessoa do singular e usted o tratamento formal para a terceira pessoa do singular. Enquanto tu e vosotros não são utilizados e ustedes se torna o pronome formal e informal em segunda e terceira pessoa do plural. Bom, essa foi a nossa revisão. Se vocês sabem essas matérias, a prova vai ser muito fácil. Vocês não precisam estudar nada além do que está nessas atividades e nessa videoaula de revisão, tá? Revejam os vocabulários, revejam as matérias, revejam os exercícios de revisão e vai dar tudo muito certo, tá bom? Estudem bastante. Boa sorte. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchau. 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 Tchau.